Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4, jogando com a França e hoje nós conquistaremos mais partes aqui da América do Norte e possivelmente declararemos guerra a Aragão também, tá galera? Inclusive, falando em Aragão, com esses caras pra cá, deixa eu olhar uma coisa, militar, navios, eu quero ver quem tem mais heavy ships no mundo, eu, por enquanto. Mas Aragão tem 9, uau, e Portugal tem 7, that's not good, significa que se eu me envolver numa guerra contra Vroom, yay, se eu me envolver numa guerra contra Aragão e contra Portugal, a minha frota naval não é o suficiente, eu precisaria de pelo menos mais uns 10 heavy ships, tá, pra conseguir fazer alguma coisa. E talvez eu tenha que construir, de fato, esses 10 heavy ships. Castela tem 3, é isso, Portugal e Aragão são caras, cara, nunca vi Aragão fazendo heavy ships, tá, é só na minha run mesmo. Deixa eu construir esses heavy ships aqui. 10H, pronto. Tá 500 do caso, uau. 850 dias pra tudo. 723, ok. Aqui eu sou um pouquinho melhor, né, pum, ok. Pronto, ok. Deixa esses heavy ships construindo lá e é nóis. Inclusive vocês, eu tenho coisas aqui pra dar upgrade. Eu tenho, Carracks. Vocês, são meus heavy ships que podem dar upgrade? Vamos olhar aqui. Ahn, não, não são os heavy ships. Provavelmente são alguns navios de transporte, né. É, alguns navios de transporte. Cogs, 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 Cogs. Não, não são, não. What? Qual o navio, então, que eu posso dar? Ah, aqui. Flute. É. Tem um navio de transporte aqui que eu posso dar upgrade. Ok. Eu tô levantando alguns exércitos aqui, galera, tá. Vou esperar esses caras se levantarem. O Carlos Belli contra Portugal, whatever. Que é isso? Que é isso? Movimento. Oscilo Movement Speed ou 20% de Last Defense Real Diet. Não, não quero. Não quero que eu não goste. Ok. Ok. Lidei com a rebelião ali. Perfeito. Uhum. Carlos Belli. Perfeito. Pera aí. What? Essa nação colonial aqui provavelmente vai dar spawn, né. Aqui é o Pa Ferreira, mas aqui não é. Então aqui vai nascer a Califórnia, certo? Eu acho que é. Acho que é exatamente a Califórnia que vai nascer ali. Perfeito. Os exércitos nasceram. Menos opinião de Castela não é uma boa, tá. Eu não quero forçar a perder opinião de Castela aqui. Até porque Castela tá muito próximo já de não gostar mesmo da gente. Ele deseja um monte de territórios que nós... Ou nós temos ou que nós desejamos também, tá. Então eu não quero brincar com isso aí. Aqui eu não preciso dar suporte ao herdeiro de novo. Aqui infelizmente os caras têm um cara ali agora. E a minha dinastia não está em muitos lugares. Vamos dar uma olhada de novo. As sucessões. Escócia. Esperar esses exércitos chegarem aqui, galera. O que é isso? Uma... Colônia terminou? Boa! Preciso colonizar esse lugar aqui também. Colonizar esse lugar aqui. Mas eu vou deixar... Eu acho que eu vou deixar... Teria até o Alasca. Cadê a porcaria do negócio? Do map mode? Ok. Isso. Isso aqui é... Califórnia. Perfeito. Eu preciso vir pra cá, na verdade. Pra cá. Yep. Eu quero colonizar esse lugar aqui, por favor. Thank you. Ajudador. Tá lá. É isso. É isso. De novo. Dez regimentos ainda não se encontraram aqui. Deixa esses caras virem. Mais... Católicos fazendo zoeira. Isso aqui fazendo zoeira, ok. Parquem aqui, por favor. E vocês venham... Pra cá. Vou usar esses caras pra declarar guerra aqui nos índios de novo. O Anto tá fazendo aquela velha e boa zoeira. Vocês venham pra cá, por favor. O fato de eu não controlar... Líder militar me deixou, obviamente. Deixa eu posicionar esses caras. Se eu fosse declarar guerra em Aragão... Eu acho que o cara que eu deveria... De fato atacar seria Aragão. E Aragão tem quantos fortes? Tem esse e esse, né? Só que esse forte aqui segura meio que tudo. Vem pra cá. Eu acho que é um forte nível 2 por enquanto. Eu precisaria de 10 canhões pra ter máximo nele. Chegando lá, eu vou construir mais 5 canhões pra esse cara e mais 5 canhões pra esse cara. Meu exército vai começar a ficar um pouco caro, mas eu acho que ainda vale a pena. Tô quase com o meu limite aqui, tá? De pontos militares. Cara, eu tô quase gastando esses pontos, mas eu queria passar pelo menos mais um ano. Precisa fazer isso. Come on, guys. Come on, come on. Ok. Vamos pra cá. E agora sim, eu vou declarar guerra nesse cara aqui. Deixa eu ver se eu vou chamar alguém de Cobeligerent aqui. Você é aliado mais desse cara aqui embaixo, então você não vale a pena te chamar de Cobeligerent. E quem mais? Você... Vixe, você tem um zilhão de aliados. Não, eu não vou chamar você de Cobeligerent também, não. Tá isso. Fate Protection contra o Mecklenburg, ok. Castela... O quê? Of Knowledge, perfeito. Compartilhando conhecimento com outras nações. A Áustria também, perfeito. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui, então. Aliás, deixa eu olhar uma coisa, galera, antes de declarar guerra. Existe a possibilidade... Como é que tá o Printing Press aqui? Cara, ainda não... Ainda não chegamos lá, né? Falta um pouco. Porque eu poderia fazer alguns upgrades aqui também, tá? Eu gasto 62 pontos aqui. Na verdade, eu acho que isso faz muito sentido. Pronto. Pronto. Eu tenho o Printing Press lá. Significa que o Printing Press agora vai se espalhar muito mais rapidamente nessas regiões do lado, tá? Agora elas têm bônus, tá? Daqui a pouco eu posso abraçar, então, a minha instituição. Isso significa que meu custo tecnológico vai ser mais barato. Então, vale muito a pena. Daqui a pouco eu sou um sustentável com os generais. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui, galera. O quê que tá rolando? Boston, Halt, Baden, etc. Ninguém que me interessa. Vamos declarar essa guerra aqui. Eu acho que eu não precisava ficar em paz, né, galera? Eu espero que não, pelo menos. Vamos tirar esses caras aqui também. Vamos tirar todos. Exército por aqui. Ok. Tudo bem. Quero pegar esses exércitos aqui. Não foi stack wipe? Foi, né? Foi. Ah, antes. Antes. Eu posso chamar meus aliados, mas definitivamente eu não quero colocar meus aliados nisso aqui. Briga. Os caras estão zanzando pra lá e pra cá. Eu estou em guerra só com esses caras. Mas aquele cara lá no final do Escafundéu, do Judas, sabe-se lá, Deus, como que você chega lá. Legal. Levanta pra fazer essas sigas aí. Na verdade, você. Pra cá. Então, aí a gente vai fazer siga naquele cara dos Escafundéuos, do Judas lá. Brandeburgo tá enfrentando turnói, ó. É isso? Eu acho que era isso, não era? Ah, me pediram, tá? Em algum momento pra mostrar o mapa religioso. E o mapa religioso é exatamente esse aqui, tá, galera? Ah, e alguém me perguntou também. Waka. Se a guerra não estourar, a guerra católica nunca estourar, tá? A guerra religiosa. E eu acho que ela não vai estourar, tá? Como é que fica a questão do debuff em consideração aos príncipes que são... Que tem uma religião diferente, que são heréticos, né? Fica o seguinte, tá? Isso aqui é diminuído pela metade, tá? É diminuído pela metade. Se a gente assinar um tratado de paz sem ter guerra e tudo mais, Mas o debuff que a religião me dá é pela metade, tá? É bem ruim. É bem ruim, na verdade. É bem ruim mesmo. Deixa eu criar alguns claims aqui. Eu vou querer aclamar Valência primeiro. E você eu vou aclamar aqui, já de cara. Pera, pera. Esse cara aqui, ele é amigo de quem? Ele é amigo de Pueblo e Iac. Pueblo e Iac. Você poderia vir pra cá, então, por favor. Pra cá, ok. Daqui a pouco a gente já vai declarar essa guerra aqui, então. Perfeito. Então, esse cara aqui pode voltar. Esse cara aqui, Tucky. Eu já posso aclamar aqui também. Maravilhoso. Eu adoraria aclamar aqui também. Então, eu já vou construir Spine Network aqui. Esse cara de Kentucky, eu vou voltar. Perfeito. Tá tranquilo, galera. Tá bem tranquilo aqui, na verdade. Vou pegar você, por enquanto. Quem que tá aqui? É o Gas. Porque senão esses caras não conseguem passar no Fog, tá? Seria bem ruim. Acho que eu posso pedir pontos, galera. Eu já passei o mês. Já, já passei o ano, na verdade. Então, eu preciso disso. Oh, 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 oh. Pera. Isso aqui dá 15 de influência. Eu vou pra 90. Então, eu não conseguiria demandar pontos agora. Nem deixar esses caras negativos, pelo menos. Então, esquece isso aqui. Vamos pegar isso aqui. E vamos demandar pontos. Você... Não. Não vamos fazer isso. Adoraria pegar esses 10 pontos aqui. De... De Papal Influence. Mas seria loucura. Seria total loucura. Cara, como que a... Como que a Alça tá conseguindo investir tanto? Você está do lado dos reformistas. Olha que coisa, tá? O cara tá do lado da liga protestante, tá? Tá do lado da liga protestante. Olha a Alça aqui. E ele é líder do papado. What the fuck? Perdecendo o caso. Perdecendo o caso. Posso pegar minha tech. Administrativa agora. Eu acho que vale a pena, na verdade. Vamos pegar. Perfeito. E... Minha próxima ideia... Ou ela teria que ser religiosa, ou ela teria que ser administrativa. Vou pensar um pouquinho. Vou pegar ainda não. Vou pensar só. E falando em próxima ideia... Essa ideia aqui vai me dar inovativeness? Vai. Essa aqui me deu inovativeness, né? Maravilhoso. Cara, minha inovativeness tá muito alta. Meu Deus. França é muito OP. Extremamente OP. Os caras cruzaram pra New York, mas eu acho que eles não vão ficar lá. Ah, e falando em ficar em New York... Deixa eu adicionar cinco canhões nesses caras aqui. Ahn... Ô, Castela. Por favor, cuida disso aqui. Porque o rei que tá no trono, tá? É um Valois, tá? Eu não quero perder. Isso aí. Então, por favor, cuida daquilo lá. Se você não cuidar, você me dá acesso militar que eu cuido. O cara não vai conseguir passar pra mim. Ok, ok. Novo Papa já é de Burgundy. Ok. Menos mal. Pelo menos não é... Não é o... O austríaco lá, né? Eu vou ter que juntar alguns pontos de influência aqui. Senão eu não vou conseguir pegar o papado. O que que rolou aqui? Ah, a Seja aqui aconteceu. Perfeito. Deixa eu juntar todo mundo ali embaixo. Meu advisor diplomático morreu. Vou pegar esse cara do Trade Efficiency. Isso tá mais do que ok. Tá todo mundo votando em mim. Menos Magdeburg. Vai saber por quê. Magdeburg tem aliança e tudo mais. A única coisa que eu não estou fazendo... Não, até influência eu estou te influenciando. Qual o seu problema, então? Qual o seu problema, Magdeburg? Gusta quase... Mas... Deveria votar em mim, ô. Filho da mãe. Dá pra votar em mim aí? Falta ele votar na Boêmia. Ih, vou votar na Boêmia. Sou Magdeburg, o diferente. Ok, isso aqui já foi. Você vem pra cá também, por favor. Essa Seja aqui também já foi. Tá. Vou fazer pazes separadas aqui. Pazes separadas. Quem? Como é que é? Seu nome mesmo? Gustavo. Vou pegar isso aqui pro Gustavo, galera. Toda hora, né? Hoje está infinito aqui, galera. Hoje está infinito, tá? Hoje está que está o negócio. Vou pegar pro Gustavo. Gustavo. Não, não. Isso, dessa forma. Perfeito. Vamos lá fazer Seas naquele lugar lá que falta. Basicamente o que falta. Cara, dá pra passar por aqui, por favor? Good God. Porque o cara também tem que fazer aliança com o cara lá do outro lado do universo, né? Fala sério. Hum, tem um jeito mais fácil, né? Ao invés de eu fazer Fornication, tô viajando aqui, galera. Eu deveria fazer assim, ó. Seed! Seed, French America. É só isso? Acho que isso é tudo, certo? Oitavo. Oitavo. Acho que... Algo de errado não está certo. Seed, French America. Brilhou, então isso aqui está ok. Perfeito. Agora a sua vez. Isso aqui está errado. Eu acho que a gente não vai pegar isso aqui. Eu vou ficar muito bravo. Eu acho que a gente não vai pegar isso aqui. E eu vou ficar muito bravo. De verdade. É, não vai. Porque ele está me dando até War Reparations aqui. Deixa eu trocar isso aqui para a França. Provavelmente essa provis... Eu vou até olhar. Ahá! Ia me trollar, né? Maldito. Então é o seguinte. Concede e me dê isso aqui. Pronto. Agora isso aqui você faz, né? Como assim? Você pode me dar War Reparations? Como? Cadê a sua outra província? Cadê a sua outra fucking província? O cara aqui? Você é aliado. Não estou entendendo esse tratado de paz, galera. Não sei como que esse cara pode me dar War Reparations. Mas ele pode. Então vamos pegar. Você não deveria ser meu? Fazer Cor, né? Yay! Whatever. This is what it is. Eu estou justificando em você? Estou. Talvez depois... Você é aliado de quem? Eu sou aliado desse cara. Então eu deveria justificar aqui também. Perfeito. Perfeito. Você vai pra cá. Os caras aqui já foram. Ei, você. Tá bom. Ainda não posso... Ainda não posso terminar a guerra contra esse cara aqui. Mas tá ok, galera. Tá ok. Você tinha que ficar em paz contra a Liga Religiosa? A Guerra que eu não tive conta? Eu espero que não conta. Até onde eu entendo, não conta não, tá? Eu tenho que estar em paz com o pessoal da Liga Religiosa, tá? Com o líder, na verdade. Com o líder. 97 ponto alguma coisa de score do quê? Ah, militar score. Uma militar score é um pouquinho maior. Provavelmente uma militar score sozinha é maior que isso. Os caras não conseguem chegar lá. Good God. Tem paz separada, esse cara faz. Whatever. É, em você. Me entregue. No América e grana. É isso. Tchau. Não quero ficar brigando com esses caras aí, não. Meio inútil. Para todos vocês, iam pra cá, por favor. Oh, crap. Você, continue... Continue... Explorando. Não. Ok. Ok. Tá, galera. Acho que tá bem controlado. E nós deveríamos focar aqui na guerra contra o Aragão e tudo mais, tá? A guerra contra o Aragão... Eu preciso, primeiramente, dos meus navios pesados, tá? Eu vou precisar de todos os navios aqui. Vai ser bem complicada nesse quesito. E a outra coisa que talvez eu queira é criar alguns regimentos aqui. É, maybe not. 5, 25, tem 50k. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Exército. É, Aragão. Cadê? Aragão, Aragão. Tem 30k. Portugal tem quanto? Aragão tem 30k. Portugal tem quanto? 22k, tem menos ainda. Tá. Eu acho que, na verdade, eu vou querer colocar 10 regulares aqui. 10 regulares aqui. Enquanto os navios ali nascem, cara, eu vou começar a dever muita grana. Vou pegar minha tech militar aqui de uma vez por todas. Deixa eu trocar meus caras aqui. Isso tá ok. Alguma sucessão disputada? Não. Tenho muitas relações diplomáticas. Esse cara vai ficar passeando aqui toda hora, né? Cara, a Inglaterra tentando lidar com os problemas dela ali tá engraçado demais. Mas, ahm, os caras eu vou deixar aqui ainda, por enquanto, tá? Por falar nisso, eu vou precisar fazer SIG aqui. E talvez a SIG ali, a melhor maneira de se fazer seja com você. O problema é que esse lugar aqui vai me dar... Vai me dar problemas daqui a pouco. O problema é que esse lugar aqui vai me dar problema. Vamos ver como que nós faríamos isso aqui, galera. Eu definitivamente vou precisar fazer SIG aqui em Cuba, tá? Províncias aqui. E pra que eu faça isso, eu já preciso do exército posicionado lá. Agora aí é a questão. Nós declaramos guerras primeiro nesses caras aqui. E pegamos essas províncias de uma vez por todas. Acho que elas nem são deveras importantes. Ah, aqui tem ouro. Bom, essa província aqui eu nem consigo declarar guerra ainda, certo? Yep, ainda tem Brickhouse. Você é aliado de Navarro. Navarro tem Brickhouse? Não. Eu deveria estar fabricando contra você, então. I don't know. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar e vou pensar em qual vai ser o próximo movimento aqui. Porque eu poderia continuar atacando os nativos por enquanto, tá? Tá bem sossegado. Nossa expansão aqui tá bem rápida. Mas também eu poderia declarar minha guerra de uma vez por todas contra Aragão. Não é uma má ideia. Bom, meu nome é Oaka. Espero que tenham gostado. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.